Fala galera do youtube aqui é o Lucas com mais uma vídeo aula agora estarei ensinando a vocês como é que atualiza ou baixa os drivers ou instala os drivers que estão faltando no seu computador usando o Slim Drivers O programa é muito fácil, interface muito bonita, muito leve também né, pra quem tem aquela internet lenta que não quer demorar, não quer espera E é só isso, bom gente, depois que vocês baixarem o arquivo que está na descrição do vídeo, é só clicar no setup, vai aí fazendo os passos que ele mandar, é só avançar, 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 e pronto Depois que instalar, você cria um atalho aqui na sua área de trabalho, no seu desktop, e abre ele Depois de aberto, ele vai mostrar essa página aqui, você vem aqui, e aqui está as configurações do seu PC, né, qual que é, o meu set, e clica aqui em start scan Aqui ele já vai descansando o seu PC, pra ver quais drivers que estão faltando ou se são desatualizados E aqui no meu, ele já encontrou um, o seu pode até que demore mais, né Aqui já o meu, já encontrou um, foi rapidinho, ó Minha versão é de 12, do 4 e do 6 A nova versão é do 5, do 9 e do 7 Do 7 ainda, hein Luz de Deus, tá bom Depois, se você vem aqui, você clica no download Aqui, né Tem um monte de drivers no seu computador, ou se quer, não vai aparecer nenhum Só você clicar no download que você deseja Clica aqui Se você quiser criar um Uma restauração, pra depois não der erro, e você restaurar o sistema pra ele sair Eu não vou querer não Aqui é rapidinho Só esperar E aqui ele já vai tá, ó Aqui vai tá Opa, aqui o meu já tá baixado, então é só instalar Aqui ele vai tá conectando no serve, e essa barrinha aqui vai tá crescendo Até chegar aqui, ele vai instalar Automaticamente Depois que você vai lá, você vai ver uma telinha igual a essa E vai tá instalando Bom, gente, é só isso Viu? O negócio é muito fácil A interface é muito bonita Programa muito leve E é só Aí, gente, clica no gostei Compartilha aí o vídeo Adicione os favoritos Se não gostou do vídeo, clica no gostei Porque eu não tenho nada a ver Se você não gostou, falo o que você não gostou Comenta no vídeo Fala o que tá faltando Fala o que não falta Fala o que é bom Fala o que não é E pronto Só isso, gente Fui